Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou, Eustaque André Patunes. Este é o Vida Inteligente. Eu me perdi aqui porque eu não estou olhando o relógio aqui da TV, está atrasado. E eu estou pensando que ainda o programa ainda não estava para começar, mas começou. Então, mas tudo bem. Sempre programa ao vivo é assim. Bem, queria mandar aquele fraterno abraço para todo mundo que nos assiste. E lembrando também sobre o nosso HD, que tem feito sucesso muito bem até. É, finalmente, as pessoas tomaram consciência do valor que tem você ter na sua casa, no seu carro, onde você quiser um HD com entrada de USB para você ouvir todos os programas. 10 anos, 206, 207 e hoje, com o programa de hoje. Jorge Antônio Oro e Eustaque André Patunes falando sobre a série Mosaicos do Novo Ciclo. Então, quem tiver interesse, inscreva-se para contato arroba vida inteligente ponto tv ponto br. Então, hoje eu não quero perder muito tempo. Vamos entrar já na questão, porque o assunto promete uma boa continuidade hoje, né, Sr. Jorge? Antes eu não vou te dar... Bom, eu vou te dar boa noite primeiro. Como é que você está? Ah, tá. Boa noite. Tudo bem? Estou bem, tudo tranquilo, Jorge? Hoje você está sentindo frio ou não? Hoje eu caprichei. Deixei ali a temperatura ao invés dos 16. Hoje está 22. Eu estou passando calor em detrimento ao seu bem-estar. É, que eu estou passando frio há 10 anos. Finalmente você decidiu passar um dia de calor. Isso é coisa de irmão, você está vendo? Sim, muito obrigado. Então, está aí. Como é que foi boa esses 15 dias aí? Sim, tranquilo. Apesar de que você me fez uma visita, né, com a Darane, eu fiquei muito feliz. Foi, foi. Então, todo mundo elogia os pradarane? Dizendo que a cara do pai, que é uma gracinha, tudo isso aqui, realmente é uma menina de ouro, né? É uma pessoa boa. Então, preparado, então, para dar uma continuidade ao tema de hoje ou não? Preparado nunca estou, mas a gente sempre conversa. Então, está aí. Então, eu só vou repetir para aquelas pessoas que assistiram primeiro, mas não viram nem a chamada nem nada. Nós tratamos política perfeita. Se é que existe política perfeita, né? Mas foi o tema que se apresentou e é assim que nós estamos discutindo. Semana passada, semana retrasada. Então, nós falamos sobre a primeira parte. E hoje nós vamos dar sequência. E esse é o teor do e-mail que eu enviei para as pessoas. Eu vou tentar ler sem óculos? Não, vou com óculos meus. Não vou ficar me esforçando aqui, não. A política é a arte de governar. A arte que rege os povos entre si. É o que faz com que os homens se reúnam, formando as sociedades. A instituição política é o equilíbrio entre o princípio da liberdade e o princípio da força bruta ou o domínio. O domínio e a liberdade pedem a instituição que harmonize essas duas manifestações. Logo, a lei estabelece o equilíbrio entre o princípio da liberdade e o do domínio. Uma lei e um código que não correspondam a uma necessidade coletiva é fictícia, artificial, cai facilmente por não ter meios de aplicação. Quando se reúnem legisladores para organizar leis sem ter o conhecimento das necessidades físicas e psíquicas da coletividade, dão causas às revoltas, às reações. O princípio da política está, portanto, estabelecido. Mas poderá haver política, poderão haver instituições, se faltar essa renúncia a si mesmo, capaz de semear e expandir a felicidade? O que falta para a política perfeita é essa consciência de renúncia. A vontade que renuncia à afirmação em si própria. Com dirigentes dessa natureza, ela será perfeita. Imagine uma constituição política que fosse absolutamente moral, um poder executivo que só visse o interesse coletivo. Falta ainda uma condição, a do trabalho, da atividade. A fomentação das riquezas para a sua evolução. Então, como eu disse no programa anterior, por enquanto, essa política perfeita, para mim, ela é utópica. É o que a gente presencia, não só aqui no país que a gente vive, mas também na mídia, onde a gente vê, onde se vê, onde se tem notícias, é onde a política não está na sua paz, no seu equilíbrio. Onde a gente não ouve é porque vive-se bem em alguns países da Europa, onde você não ouve e não tem a forma de governar, digamos assim, é totalmente diferente. Mas são o primeiro mundo, nós estamos aqui no terceiro mundo, evoluindo ainda e assim vai. Jorge, na semana passada, na semana retrasada, você, todo mundo percebe quando eu fico ansioso, que assim eu faço uma pergunta e o Jorge dá uma volta ali. Enquanto isso... Você perguntou no Sol de Prato. É bom que qualquer coisa que você pergunte, a gente começa na Atlântia, né? Exatamente, já começa lá atrás. Aí eu quero que o Jorge venha e corre para aqui. Mas tudo bem, acho que foi necessário, sem dúvida, assistir. É, mas depois de fazer a nossa realidade, né? Isso, você fez bem ao mostrar toda aquela história para chegar na política. Você lembra onde é que nós paramos ou não? Não. Nem eu, então isso está bom. Não, mas dá para continuar. Então, você disse tudo aquilo que as pessoas já estão sabendo, nós conversamos sobre uma série de coisas, você disse como veio toda essa Constituição. Então, hoje, né? E hoje ficou aquela questão que ficou sem responder, que nós estávamos falando sobre... Isso aí na prática, como é que é, né? Na filosofia foi o que nós falamos aí, foi visto no passado, desde Lemuriano, Atlante, toda aquela coisa. E agora nós estamos chegando, século XXI, nós estamos nos dias de hoje, hoje, nós estamos aí falando uma série de coisas, né? Usando até umas coisas que estavam esquecidas, estão falando de sinarquia e não sei o quê, um novo mundo, um novo... Mas para isso tudo tem que ter um começo. E o começo, para mim, quem fala é o Stac André Patunes, ele tem que ter base. Qualquer conceito, qualquer filosofia, qualquer desejo, qualquer coisa, tem que ter uma fundamentação. Tem que ter fundamento, tem que estar em cima de bases sólidas. Depois pode subir para onde quiser. Então, como você vê hoje, tudo aquilo que nós conversamos e interrompemos há 15 dias, como implantar hoje ou trazer para cá a política perfeita? O que é a política perfeita, no meu ponto de vista? Estou falando muito agora para deixar ele falar depois. É aquilo que todo mundo sonha, governantes que trabalhem em função do povo, que até agora não apareceu nenhum, né? Fora esse presidente do Paraguai, do Uruguai, agora... Uruguai, né? Uruguai? Mojica. É o Mojica ali, aquele... Abriu mão de tudo, continuou com o Fusquinha, morou na Casa Velha, andava de chinelo e todo o dinheiro dele ele devolvia lá para o governo. Então esse foi um grande exemplo disso aqui. Quem sabe? Quem sabe, né? Esse é um político. É um político. Então está aí, já existe. No Ocidente nós não temos políticos. Não temos. Aí aqui está. Não é no Brasil, né? É no... Bom, no falador, assim, no mundo que a gente que passa aos nossos olhos na mídia todos os dias, você fala assim, Europa como primeiro mundo, não interessa, né? Não existem políticos. Não, concordo. Com o conceito puro da política não existe. Claro, claro. Mas essa questão, quando a gente fala... É aqui a questão, o próprio termo política, né? O política é tecnênico, a arte social, a arte de administrar as coisas do Estado. Falamos da etimologia da palavra, inclusive. Só existe naquele momento em que todos se preocupam com as coisas do Estado, né? E esse termo, assim, e nas polis gregas, essa questão era tão importante que aquele que não se preocupava com as coisas do Estado, do conjunto, mas se preocupava só com as suas coisas, os seus direitos particulares, né? Esses eram os idiotes, né? Sim. De onde depois derivou o idiota. Então, o idiota, né? O idiota é esse. É só aquele que não se preocupou com as coisas do Estado e toma conta da coisa particular. Se você pegar, né? Se colocar em fila, né? Todos os que hoje detêm o poder em qual Estado você... Veja, em qual Estado enquanto nação. Todos, sem exceção, né? Não vou tirar o sem exceção, vamos deixar uma exceção à regra. Quase todos, né? Se preocupam com as coisas particulares. Então, tem, no caso do Brasil, ou cuida do particular particular para si, ou vai lá fazer negócio para a sua família, ou vai lá fazer negócio para a bancada a qual pertence, e tem a bancada da bola, a bancada religiosa, a bancada... Cada um cuidando do seu. Mas e o Demos, que é o povo, que é quem autorizou esses aí representados e cuidar da coisa pública, não interessa. Então, daí, a democracia hoje no mundo não existe. É, nem no país que criou, né? Principalmente na Grécia, né? Mas já vamos voltar lá. É, inclusive, isso aí que você acabou de dizer, a etimologia que nós falamos aqui, né? Do idiota, do politicos, tudo isso aqui, eu publiquei na comunidade do Vida Inteligente para que as pessoas lessem e se interassem disso. Inclusive, também, uma coisa muito importante, que eu tenho visto um tratamento entre as pessoas ali, principalmente na comunidade, sobre o venerável. Todo mundo é venerável. Então, eu coloquei também a definição do venerável para as pessoas saberem realmente o que significa a palavra. Para você... O venerável é admirado. Exatamente. É que se dá um cunho errado quando se ouve e pensa que o venerável tem uma distorção religiosa. Por isso mesmo é que eu coloquei toda... Mas é como as religiões fazem, né? A religião onde ela coloca a mão, ela distorce a coisa toda, né? Então, as religiões, elas... Então, como a comunidade... São diariamente todas elas, desde que surgiram, né? Como a comunidade que nós criamos exatamente para esclarecer, então, foram essas coisas. Então, vamos dar sequência, Jorge. Vamos dar sequência, então. Então, é assim, ó. Quer ver? Então, a primeira coisa que é relevante de conversar é que se toma o conceito de política, né? Ele se origina na Grécia, eu compro a origem com a versão do outro dia, né? Depois é que, até pela própria expansão romana e essa assimilação da questão da política grega, né? Da tecné, da tecné, da tecné, aí, então, se cria o conceito de república ou respública, que é a república romana. Então, para a gente, o conceito de república hoje, ele é o conceito romano já como derivado grego. Mas, então, se diz que a civilização ocidental, ela tem por berço a Grécia. Berço, acho que, assim, a palavra berço está apropriada porque a Grécia é o filho, né? Nesse sentido, está apropriado. Mas a Grécia, ela é filha ou filho, né? Da mãe índia e do pai egito, né? Então, tudo que chegou na Grécia e da Grécia deu origem à civilização ocidental tem por base o Oriente, né? Considerar-se aí o Egito como Oriente na questão de origem do conhecimento, né? E a Índia na questão de origem do conhecimento também. A Ayavarta e o Egito. Por isso que, da outra vez, eu fiquei esquecendo de colocar as organizações que marcaram a estrutura política, né? Ou social da Índia, no caso da sinarquia de Rã, e no caso do Egito, com o Menés, depois eu comentei sobre o Amenópolis IV com o Natón, que implementou o culto solar e acabou com a ordem religiosa que existia dos sacerdotes quando já estava degradado já socialmente o Egito, né? Existia o politeísmo, né? Então, ele substitui a flor de lixo pela rosa e cria a ordem religiosa, assim, e a cor do lei. E uma coisa também relevante é relembrar, e uma das minhas intenções, eu converso da outra semana, da outra... Sim, do último programa, é. Isso. É mostrar que, assim, cada movimento que houve, né, do início da raça área, né, na Índia, na Ayavarta, e vamos colocar aí há pelo menos um milhão de anos, até hoje, todo o movimento social que culminou com uma mudança, por trás desse movimento sempre teve um movimento oculto, um movimento esotérico, para restabelecer aquele estado de pureza, aquele estado onde cada ser humano tinha aquilo que ele busca na vida, que é a felicidade, que seria uma harmonia social, que, no nosso caso, seria o império de Han no início da raça área. Como houve a queda, e várias quedas depois, né, Então, sempre os movimentos tentaram fazer com que isso voltasse. Então, o Han foi o primeiro, com o Aminópolis 4 aconteceu, outros faróis, né, também tentaram fazer a mesma coisa, não com a intensidade que fez o Aminópolis 4. Depois, na Grécia se preparou o advento, o que aconteceria depois em Roma. Então, em Roma deveria-se instalar, né, um estado social, harmônico, onde se equilibrasse o temporal e o espiritual, tendo o Roma representando o temporal, e as sementes da Grécia, através do Gershói e Pandira representando o espiritual, isso aí, então, colocaria o mundo no estado de harmonia. Isso não deu certo, né, aí, isso implica depois na queda de Roma, isso implica depois na Idade Média, na Idade Média, por causa de um resgate pelo que havia sido feito nesse período, e aí fica-se maturando, né, o momento oportuno de surgir essas novas ordens, depois começa com o iluminismo, para tentar trazer esses valores à tona de novo, para tentar estabelecer um equilíbrio, depois também se entendeu outra vez a questão dos templários, dos objetivos templários. Também não deu certo. E era o mesmo, estabelecer um estado único, um padrão único, esse tipo de coisa também não deu certo, aí os templários, então, eles se deixam de existir oficialmente, e depois derivam para outras ordens, depois, então, a gente conversou sobre Revolução Francesa, que também tinha dois caminhos para ser feita a Revolução Francesa, ou pelo baco ou pela espada, assim, ou o poder temporal e espiritual, não deu certo, então se cria a queda da Bastilha, e, então, e isso é feito com a filosofia, é feito com sangue, e, então, se cria na França o conceito de direita e esquerda, que não tem nada a ver com o capitalismo e socialismo ou comunismo, como se pensa hoje, o direito era os oligarcas, o pessoal que detinha o poder, os grandes proprietários de terras, os advogados, na Assembleia Francesa, ficavam do lado direito, e do lado esquerdo era o pessoal do povo mesmo, capitaneado por Danton, Robespierre e mais um grupo. Não deu certo, então, cinco anos depois da queda da Bastilha, e com todas as mudanças feitas, aí, então, aquele resto de fim de ciclo que havia ficado na França toma conta de novo, e aí, então, esprende em todos que haviam provocado a queda da Bastilha, começando por Robespierre, e em 1794, então, aí, o Robespierre vai para a guilhotina, todos os líderes da esquerda vão para a guilhotina. Não deu certo de novo. Não deu certo de novo. Vamos lá. Então, até hoje, sem dar nada a dar certo. Aí, isso cria uma ambiência, um vácuo, uma convulsão social, abre espaço para o militarismo, surge o portal para que Napoleão venha. Quando Napoleão vem, aí tem uma coisa muito interessante, ele havia sido preparado para daí, então, ele tentar fazer a unificação da Europa em função também de um movimento social e de uma organização política apropriada. E se deu mal o seu Napoleão? E não deu certo. Por quê? Porque, ao invés de ele cuidar da política, ele cuidou da coisa do idiote. Então, ao invés de ter um projeto para toda a humanidade, para todas as pessoas, ele prefiria fazer um projeto próprio. Então, quem dá o poder, toma. E aí, o poder que foi dado a ele de se expandir, o conhecimento, a cultura, a estratégia. Havia um conhecimento, uma cultura, uma estratégia maior que a dele, e foi usado para pegar e causar a queda. Então, o Napoleão é preso. E aí, então, o movimento, esse momento de luz que se deu na Europa nesse momento, não atingiu só a França, vários outros países. Então, ia acompanhar esse caminho em direção à república, à república, à coisa pública. E aí, com essa sequência não prevista na Revolução Francesa, com a ascensão de Napoleão, quase todas as monarquias voltam a tomar seus países, e só a França que continua. Então, deu um... Em que propósito generalizar? Não deu certo. Não deu certo ali, a coisa se volta para o Ocidente. Só que essas tentativas de fazer com que... Mas a Europa é o Ocidente já, né? Não, o Ocidente, eu estou considerando o mais Ocidente do nosso. Tá, tá. A transposição para a América. América, tá bom. A América Andina. Ok, para lá, para cá. O nosso nome de cá que a evolução vem andando. Então, isso que eu estou citando, isso é passado. Então, a gente pensa assim, onde é que está o passado da América? O passado da América é a Europa. Pode doer isso, ouvir, mas faz mal. Às vezes, a dor é necessária. E onde é que está o futuro da humanidade de hoje? O futuro da humanidade de hoje está aqui. Querendo por bem ou por mal, mas está aqui. Então, essas quedas, essas tentativas de implementar esse estado social harmônico, essas coisas assim, não vem dando certo. E essa instalação de quem gerisse apropriadamente a república, a república, não tem dado certo. O conceito de democracia que demos é o povo, e o Kraten é, assim, é dom de mana, é a ordem das coisas, implica em se ter uma harmonia. Então, assim, se você tem um país onde aparentemente seja organizado, onde esse país tenha poder econômico e financeiro, onde esse país tenha poder militar, beligerante, mas existe uma camada da população que não tem o necessário, que não tenha, é assim, aquilo, o que eu uso para sobreviver, o que eu uso para me considerar um cidadão, o que eu uso para me considerar pessoa, ali não existe democracia. Aí vai existir, como sempre existiu, e foi a razão, desde quando houve, assim, o lançamento da semente do que viria a ser a democracia na Grécia, com o Clistens, em 508, existia uma separação, como sempre existiu, onde, então, eu tenho ou a monarquia, ou os oligarcas, ou a igreja, usufruem tudo e não pagam nada. E aqui embaixo o povo, na chibata, usufruindo nada e pagando tudo, sustentando esse, sabe, esse outro lado. Então, na Grécia já aconteceu essa revolta por Cadiz, porque os oligarcas, eles eram livres dos impostos e não eram cidadãos, e o povo é que pagava. Hoje ainda continua sendo assim, então, se tem hoje, ao redor do mundo, é plutocracia. Tem de tudo, é. Plutocracia, pluto, riqueza, e o cratê, então, quem determina, quem domina o poder, dominando as regras. Você tem oligarquias, ou independentes, ou junto com a plutocracia. Você tem monarquias, e você tem ditadura do capital, que chamam de capitalismo, onde, então, ao invés de eu ter uma pessoa exercendo a função de monocracia, ou monarquia, eu tenho um elemento, que é o dinheiro, que ele exerce a monarquia, a monocracia, ele é que determina as regras. Então, a ditadura do recurso financeiro, mas democracia no sentido da origem, isso não existe em lugar nenhum do mundo hoje. estou adorando o que você está falando, só está me dando subsídios aqui para eu perguntar daqui a pouco. Sim, estou juntando pedra. Vamos lá. E aí, então, você não tem um estado harmônico. E o que é o estado harmônico? Então, se fala muito em equilíbrio, inclusive, eu vou precisar dar um pouquinho, você ali, no equilíbrio, que se busca o equilíbrio entre o poder temporal e o poder espiritual, como se queria em Roma, como se procurou no Egito, como se procurou na Índia, como se procurou... E continua procurando até hoje. Entre os maias, como se procurou, como se procurou com os incas, no Tibete, no Brasil, na época de Badesir. Então, sempre se procurou estabelecer um equilíbrio entre o temporal, o poder temporal e o poder espiritual. Só que é o seguinte, espiritual daí, não poder espiritual assim, no sentido de religiosidade. Quando se fala espiritual, é no sentido filosófico, assim, é aquela coisa pura na essência, que em si implica a harmonia, a igualdade para todos, a isonomia. Dentro do próprio ser, não depender de algum ser que venha a fazer isso. A isonomia. Isso aí. O poder espiritual, ele pressupõe a isonomia de consciência. Mas todo mundo espera salvador. Esse que é o problema. Cada um na sua religião, cada um na sua crença. E as pessoas se deixam usar, isso não é um bom caminho. Então, o que acontece é que, nessa busca, se esquece que o Estado original é aquele Estado social onde haja uma harmonia. No Estado social, onde houver uma harmonia, aí, então, surge a ambiência para a política perfeita. A política perfeita é aquela onde todos, isonomicamente, se preocupam com as coisas de Estado. E aqueles que são escolhidos para as funções de Estado, as exercem, não como profissão. Política não é profissão. Mas exercem como outra atividade qualquer dentro do ciclo social e de uma forma transparente. Então, a atividade política mais correta é aquela que ela aparece tanto quanto a atividade cultural mais correta, a atividade esportiva mais correta, com a atividade econômica mais correta, com o trabalho mais correta. Então, todas têm o mesmo nível. Mas o que a gente vive hoje? A arte, ela é usada para subjugar e para criar consumo. é consumo. O esporte é usado para subjugar e para criar consumo. A política exerce um poder não regular e não justo. Por quê? O poder espiritual e o poder temporal, que eu falei agora há pouquinho, na verdade, ele é o poder temporal e a autoridade espiritual. Não é poder espiritual. O poder espiritual... A palavra poder não se aplica ao espiritual. Então, autoridade é aquilo que eu exerço, é aquilo que eu exerço, tendo recebido de alguém autorização para exercê-la, vírgula, desde que esse alguém o tenha feito com consciência. No conceito de democracia que a gente tem, essa autoridade é o voto. Então, eu vou e voto em alguém, eu digo para alguém, olha, me represente, e não tem nada mais importante na vida de uma pessoa do que outorgar a terceiro que a represente. Eu estou cedendo a minha individualidade a um terceiro. Quando essa seção de individualidade a um terceiro, ela não é consciente, isso não é democracia. Então, a autoridade, ela vem do exercício que me é dado exercer, o que eu posso fazer, mas baseado na consciência de quem me outorgou aquela capacidade. Então, por isso a autoridade espiritual, porque eu tenho consciência que isso é real. Do outro lado, eu tenho o poder. E o conceito de poder, ele veio do império romano, do império, que a Roma passou por três etapas, império, república e monarquia, ou centralizado. O império romano, ele se dividia em duas partes, aí sim, poder temporal e poder espiritual, só que daí o poder espiritual deles era a justiça e o poder temporal era o, como é o nome da espada curta, do gladio? O gladio. Então, o império romano, essa divisão em dois, né, do temporal e do espiritual romano, era a justiça e o gladio. Só que assim, era o poder da justiça e o poder do gladio. Os dois ferem. O poder religioso, ele pode ferir tanto quanto o gladio. Por isso que o espiritual não é poder e o espiritual não é religioso, porque a religião, ela se envolveu na política. Então, existiam quatro caminhos evolucionais para a gente seguir, né, a humanidade nesse ciclo atual. Quatro caminhos físicos, né, e três sem forma. A gente conversou também sobre isso. E de início, essa estrutura, ela devia, prever ciclos, então, da religiosidade. A Índia tem um sistema de castas, né, mas que depois do que a gente conhece já no ocidente é um sistema já degradado, que então previa os brâmanes, que seriam os sacerdotes, os chatos seriam os guerreiros, depois os comerciantes, depois os trabalhadores. O sacerdote, não no sentido de religião, ele cuida da manutenção do conhecimento. o guerreiro, ele não vai conquistar, ele não vai punir, ele não vai matar, ele não vai ferir, né, o guerreiro, ele cuida da ética, ele cuida da proteção do Estado ao qual ele representa, ele cuida da proteção da família ao qual ele representa, né, o comerciante é aquele que vai fazer o trânsito das produções do Estado para que haja uma harmonia de distribuição sem oferir lucro, né, e o trabalhador é aquele que trabalha em quê? Eu trabalho no esporte, eu trabalho na arte, eu trabalho na produção, eu trabalho na, entendo, qualquer atividade que eu produza, alguma coisa que eu transforme, isso é o trabalho. Qual é que é a minha diferença com o seu trabalhador para você que é um sacerdote? Nenhuma, nenhuma, e essa nenhuma diferença é porque você, enquanto sacerdote, enquanto mantenedor da cultura, né, do conhecimento, você é plenamente feliz, e você não olha para mim e fala assim, nossa, eu gostaria de deixar de ler o livro o dia inteiro e queria ficar como o Jorge produzindo escultura ou trabalhando na terra ou, sabe, então, no momento em que você olhar para mim e falar assim, nossa, como seria bom se eu fizesse aquilo, então já houve uma desarmonia. Então, no estado inicial não havia desarmonia, cada um era perfeitamente feliz com o que fazia. Quando era isso? Que época? Isso é a base do que seria o Império de Han, que seria, nesse momento, é que então há um estado social perfeito, que eu não vou chamar, não vou usar o termo político, há um estado social perfeito, porque todos têm isonomia de compreensão e consciência no seu próprio segmento, e não há aquilo assim, que hoje é muito comum assim, eu sou um trabalhador e eu queria ser um jogador de futebol, por quê? Porque o jogador de futebol está na mídia todos os dias, ele ganha aí um ano que eu, como trabalhador da educação, não vou ganhar a vida inteira, porque, então, se criam falsos ídolos, falsos ícones para induzir o consumo e quase que, parece que, intencionamento para causar esse desequilíbrio entre funções, aí a pessoa nunca está satisfeita com aquilo que faz. E como é que nós vamos mudar isso aí? Nós estamos filosofando por enquanto. Mas a política, ela é filosofia pura. Mas até hoje não deu certo. Mas nós vamos fazer dar certo. Como? Existindo, nós vamos começar a fazer com que o que até então era só conceito se transforme em realidade, é por isso que a gente está existindo, Greg. De que forma, então? Tudo bem? Vamos seguir nessa conversa aqui. É, isso aí que eu quero ver. Nós já temos tempo bastante. Tem. Tem umas perguntas depois que eu quero fazer. Sim. Ficou a pergunta da semana da outra vez. Ficou, tá, tá, tá. Ficou, sim. Então, a consciência que eu tenho quando eu atribuo ao outro o direito de me representar, a autoridade, é que vai determinar o nível de equilíbrio social onde eu vou existir. Então, a gente se citou a palavra sinarquia, né? Então, a sinarquia ela é um modelo perfeito de existência social, né? A base para a sinarquia independente do regime é a consciência. Por exemplo, sim, nós vivemos numa, bom, de conta, numa democracia. Presidencialismo é democracia. Parlamentarismo é democracia. Mas o que determina se é democracia ou não não é a forma de governo, né? O que vai determinar se é democracia ou não, se a política que está sendo exercida é perfeita ou não, é assim, se todos têm iguais oportunidades, se todos têm iguais chances, se todos têm igual consciência e se todos têm os recursos necessários para que eles sejam ou se comportem como iguais. Isso é a real democracia. Então, por isso, hoje, no mundo, não existe democracia. Exatamente. Isso é uma coisa muito boa porque, assim, se não existe democracia, se as oligarquias são coisas do milênio passado e são elementos desequilibrantes evolucionais, se as monarquias são uma variante do que seria uma sinarquia e são desequilibrantes e não têm mais espaço no mundo e têm que chegar numa isonomia. Se a plutocracia, ela, por si, está num processo autofágico, porque o capitalismo não se sustenta mais enquanto regime em lugar nenhum do mundo. Se o poder já não está sendo mais buscado porque todos detêm o poder, quem sempre exerceu o poder. Se a riqueza, que é a base dos plutocratas, ela já não está mais sendo buscada porque o dinheiro já detém a produção do recurso a nível mundial. Então, se todos os métodos que se tentou até hoje chegaram num momento de falência e isso seria um aspecto negativo, eu vejo o lado contrário que é um aspecto completamente positivo porque nós temos uma população preparada para o novo. Eu preciso achar essa população. aqui no Brasil, no mundo inteiro, cada um no seu histórico consciente está completamente preparado. Nós estamos falando de coisas que não deu certo há bilhões, milhões de anos como você gosta de falar, milhões de anos. Em um milhão de anos para cá, todas as tentativas de restabelecer um sistema harmônico social como era no início não deram certo. A diferença é o seguinte, Greg, veja que é uma coisa muito interessante. Então, a gente sempre fala aqui com relação à Atlântida. então, um sistema de sete cidades totalmente harmônico, o espelho disso é que gerou a carga. Acabou como acabou, que a gente sabe, afundou. Sim. Foi embora. Afundou por conta de uma coisa que depois se resolveu. Não importa, foi? Sim. Então, do ponto de vista técnico, tecnológico, social, estrutural, então, era assim, era um modelo. É assim, é o que se busca. E um pouco do que está sendo devolvido para a humanidade hoje, de conhecimento, é conhecimento atlântico, daí, então, via a garta, alguns vêm e devolvem. Então, quando a humanidade experimenta, assim, alguns saltos evolucionais, assim, de 1900 para frente, então, a humanidade, ela veio assim, devagarzinho, quando chegou em 1900, começou uma coisa assim, tecnológica, então, tudo. Tudo, né? Então, isso era Atlântico, né? Só que daí, em termos de consciência, o estado em que se encontrava o Atlântico, ele é inferior ao estado em que se encontra a humanidade hoje. Sim, porque existia uma semiconsciência, né? E um alto grau de desenvolvimento, em todas as artes, em todas as áreas, né? Da alquimia, da mentalurgia, o que se quisesse, né? Hoje, e aí, depois da queda do Atlântico, a gente tem um momento de depressão, né? Então, hoje, se emergiu já desse processo da depressão pós-atlântico, tentando se restabelecer esse sistema social, mas com um povo muito mais preparado. A humanidade, hoje, até por conta do prazo, do tempo que decorreu de lá até aqui, ela está mentalmente, vitalmente, astralmente, muito mais preparada, muito mais evoluída, muito mais consciente do que estava naquela época. Pode ser, porque na prática não vejo nada disso. O que acontece é o seguinte... Continuo vendo gente passando fome, gente sendo execrada, gente sendo enganada, gente tudo isso aqui, então não vejo, eu não quero ser chato, eu não vejo o mínimo sinal, vamos dizer, não vejo o mínimo sinal disso aí. Você não acha, você é realista vendo um ângulo, eu sou realista vendo outro ângulo. As duas realidades são verdadeiras, só depende qual é o lado que cada um está olhando. Você está olhando uma olhada de elefante e eu estou olhando outra olhada de elefante, as duas, uma banda de elefante. Com certeza, só quero que a gente chegue num ângulo que a gente possa olhar essas duas coisas. O positivo, então, é que a gente tem em termos de organização social uma falência, e ao mesmo tempo que há essa decretação dessa falência desses modelos sociais que a gente tem experienciado nesse tempo todo e há aquela angústia humana, tipo assim, eu quero alguma coisa, mas eu não sei o que é. Sabe? Então, assim, essa inconstância, essa inquietude, esse buscar uma solução, esse que as pessoas não entendem ainda o que que seja, isso é, assim, é o extravasamento do quão pronto nós estamos para o novo. A questão é que, daí, nesse momento, nós convivemos o resto do ciclo antigo com o ciclo que já começou. Nesse viés, nesse intervalo, então, se abre espaço para que o novo surja em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas da atuação humana, inclusive na organização social. Perfeito. Então, me dá o começo, assim, me dá a trilha, a via, alguma coisa para esse começo. Algum indício, vamos dizer assim. Assim, todas as vezes que se tentou restabelecer essa harmonia e houve uma queda, a queda, ela nunca é 100%, sempre sobra alguma coisa. Certo. E essa coisa que sobra, ela vem sendo somada e veio construindo uma realidade para chegar no momento em que a gente está hoje. Então, hoje, eu não vou dizer a certeza, é muito provável, tipo assim, em 99, 1999, que a iniciativa de se buscar esse equilíbrio evolucional, ela seja plenamente coroada nisso. Por quê? Porque hoje a humanidade está pronta para isso. do fundo do meu coração. Sim, eu sei. Eu espero, eu gostaria, adoraria que você estivesse certo. Eu estou certo. Mas do fundo do meu coração eu não sinto absolutamente nada disso. Então, eu reparto com você porque do fundo do meu coração eu sinto tudo isso. Então, eu não consigo ver isso. Eu posso entrar numa pergunta? Sim, pode. Eu queria continuar falando aqui só do poder. Continua, porque eu não quero esquecer de uma coisa, mas é importante aqui. Nós falamos também no programa passado só para a gente dar uma... Nós falamos sobre o PLD, o Partido Liberal Democrata, que é um partido criado e que tem como objetivo... Como objetivo... Eu vou até ler, ler aqui. Não precisa ler de novo. Não, só quero ler um trecho aqui. Onde está? Não é isso aqui. Não vou ler o que você estava pensando. O estabelecimento da sinarquia é o seu principal motivo de existência. Certo? Isso aqui. e que tem como mentor espiritual o professor Henrique José de Souza. É aqui que eu queria falar. Professor Henrique José de Souza. Nós estamos aqui há dez anos no Vida Inteligente dando a conhecer ao público, aquelas que não conheciam, o professor Henrique José de Souza. Sim. Nós não fizemos nenhum programa até hoje em dez anos que a gente falasse do professor Henrique José de Souza. Eu pedi para você para não fazer, mas agora está chegando a hora de fazer. Sim. Nós até chegamos a um consenso de que não era o momento e tal, que até tinha é até intuído, mas depois falamos não, não é. Então, o que eu pergunto é o seguinte, o professor Henrique José de Souza, uma pessoa... Que está por ser conhecida. Exatamente. Me diz uma coisa, foi criado um partido, ele sendo um mentor espiritual, porque está certo que o partido precisa ser oficializado, está oficializado... Não é um partido ainda. Não é um partido ainda. Não importa, mas vai chegar o que eu quero chegar é o seguinte. Tem que alguns anos de trabalho aí com vistas a isso. uma sociedade que nem a Sociedade Brasileira de Biose, que tem quantos anos? 90? Vai fazer 100 anos. 100 anos. Eu acho... Me responde, apesar de você não ser o responsável por isso, me responda uma coisa. Por que até hoje, em quase 100 anos, não se colocou a história, a biografia do professor Henrique José de Souza para conhecimento do público? eu gostaria... Eu acho que eu nunca te perguntei isso. Estou te perguntando ao vivo. Isso é simples de responder. Estou te perguntando porque assim envolve quem sabe muito mais gente se empenhe nisso. Eu disse para você uma vez, eu acho que eu disse para você o seguinte, Jorge, como é que no site da SBE não tem a biografia do professor Henrique José de Souza? Eu não lembro o que você me respondeu. Isso é simples de responder. Ótimo. É que assim, então, todas as vezes que houve esse movimento para restabelecer, tentar restabelecer o que seria um equilíbrio orgânico, social a nível mundial, se deu o nome de sinarquia ou não, já vamos conversar sobre o que é. Havia uma ordem por trás, uma ordem esotérica onde emanava essas... Sempre houve, né? Sempre houve, né? E a Sociedade Brasileira de Obiose é o nome civil da mesma ordem, dessa mesma ordem. Entende? E aí, então, ela inicia o seu trabalho no Brasil como a continuação do trabalho de uma rama budista do norte do Tibete e era uma coisa absolutamente oculta, exotérica, uma ordem secreta, não é uma ordem discreta nem aberta. Por conta de uma série de coisas que aconteceram durante a existência do professor de 1883 a 1863, 80 anos. Então, antes era Darana, depois a Sociedade Teosófica Brasileira, depois a Obiose, a mesma ordem, só mudando o seu registro civil por fatos também determinantes que a gente tinha que fazer isso, né? Então, ela passa, assim, por processos, por períodos altamente secretos, onde ninguém mais era admitido e por períodos onde, então, se pegavam algumas pessoas e se traziam para a iniciação, mas sempre se mantendo, assim, secreta. Chega um momento em que, daí, por determinação do professor, ela passa de secreta e uma parte dela passa a ser discreta. E aí é o dado a conhecer. Então, esse momento que a gente está vivendo agora, e a gente pode considerar de 1969 para frente, quando, então, o primogênito do JHS, o professor, assume a presidência da Sociedade Brasileira de Obiose e a gramestria da... 69 para cá são 45 anos, 46 anos. Sim. Tá. Então, há um processo contínuo de abertura, né? Mas, como é uma ordem secreta milenar, então, esse contínuo de abertura tem que ser em doses homeopáticas, porque o objetivo é curar a humanidade, não é chocar a humanidade. Então, por isso que, até então, até hoje, qualquer informação que venha a respeito, né, de Henrique José de Souza, né, da parte oculta da Sociedade Brasileira de Obiose, ainda é tratado como conhecimento oculto, essa que é a razão. Por isso que, quando uma vez você solicitou para a gente conversar sobre o professor, eu falei assim, menti, eu não minto. Jamais farei isso. Não faço, nunca fiz, não farei, não é? Às vezes, é preciso omitir uma outra coisa, desde que a fala fique conexo. Mas, tendo que omitir muita coisa, a fala ficaria sem conexo, não teria sentido conversar sobre, né? Só que, agora, está chegando a época de um dia a gente falar, então, quando ele dá as diretivas, não é? E vejo que daí essa diretiva que o professor deixa, dentro do que hoje é a estrutura de obiose, dentro da Ordem Santo Graal, ela tem no seu bojo todas as sementes, todos os bijans, todos os nortes, tudo o que, mesmo que fosse possível, todas as tentativas de colocar a humanidade nos eixos, né? Desde a era pós-RAM. Sabe? Então, por isso que daí o somatório dessas coisas, ele gera algumas iniciativas. Uma dessas iniciativas, né? É o PLD, né? E o PLD, a sigla, o PLD, se eu escolher, por conta do LPD. Luta pelo poder. Luta pelo dever. Pelo dever, né? Luta pelo dever. Ou a igreja católica pegou e distorceu o laurata e poeira e domine, né? Criança, saudai ao senhor, não é? Na Revolução Francesa, a Líria impede os destruins, destruir a flor de lis, porque os bourbons, a realeza francesa, tinham construcado a flor de lis, que assim, já não era mais uma coisa esotérica, virou uma exclamação, então, por isso que veio com a Glossessão Germana, né? Um dia da Garta, um da maçonaria egípcia, e fizeram as coisas assim, essa coisa assim, tá? A gente sabe. Então, criou uma iniciativa que tem por finalidade, né? Estabelecer a sinarquia, mas daí quando fala assim, tendo por mentor espiritual a sinarquia, não é que o partido... não é mentor espiritual a sinarquia, é o mentor, é... O LPD tem o professor como mentor espiritual, e o professor, ele... Daí que surgiu a pergunta, exatamente por isso, um partido que tem um mentor espiritual que ninguém conhece, que ninguém conhece, não, porque você está há 10 anos, citando o professor, falando de frases do professor, uma série de coisas do professor, e ninguém conhece o professor, porque não tem uma biografia dele. Isso é construens que eu estou fazendo, hein? Ué. Construens. Você fez construens desde o dia que eu te conheci. Não, exatamente, eu faço questão de frisar isso aqui. Até que fosse o contrário, eu não vinha. Nem vinha, é claro. Então, eu... Não, mas então... Você entendeu a fundamentação, Daniel? Sim, você falou da outra vez, do PLD ser o partido, mas aí da sinarquia eubiótico universal, é que o eubiótico universal não é da sociedade... Sim, do bem viver, você quis dizer. A eubiose é a ciência da vida, é o bem modelo, é a integração, então aquela ambiência harmônica, social... Mas eu frisei exatamente para dar oportunidade de ser explicado isso aí. Perfeito, eu sei. Para não ficar focado logo... Como é que é? Não, perfeitamente. Sinarquia é a ti, todo mundo. Como é que vai ser a eubiose a sinarquia? Não é mais uma religião do que um braço na política. Isso jamais partiria da necessidade. Até porque o mentor é o Henrique José de Souza, arranha o som. Então, a sinarquia, nós poderíamos ter um regime sinárquico no Brasil na atual democracia? Sim. Basta, basta que as pessoas, o povo, onde emana a autoridade, toda autoridade emana o povo, ou fizesse com consciência. Entende? Lógico que hoje não é o que a gente percebe por quê. Porque o Brasil hoje, então, é crutocracia, é oligarquia, é todos os arquênios... É cesta básica. Todos os arquênios caóticos até hoje. Então, se projetam no Brasil, é natural? É natural. A terra verde de ninguém, todo mundo quer invadir. Está aí. Sabe? O que moveu os descobridores a vir para cá era a busca pelo Eldorado, a cidade dos telhados esplandecentes onde tudo era ouro. e é no Brasil. Sempre foi e sempre vai ser. Então, isso aqui é uma terra cobiçada, sempre foi. E é natural que uma terra cobiçada com 200 milhões de almas preparadas seja feita o possível para que haja uma anticotomia, uma dissociação, para que o ódio seja destilado para todos, para que todos se sintam infelizes porque uma população feliz e consciente é imbatível em qualquer planeta. Entende? Então, o que tem se feito no Brasil é um jogo para que as pessoas então se escondam em seus próprios mundos para que não percebam que o estabelecimento da proximidade com o outro é que dá o poder. Porque, assim, o que acontece? Como não há uma unidade nacional em todo o país, o Brasil é um grande país, não é uma grande nação ainda, nós vamos trabalhar para que seja uma grande nação. Não nós, eu, não nós, eu biose, nós, eu, você, vocês, todos nós que estão ouvindo isso aqui agora e que vão ouvir isso aqui agora ou que não vão ouvir isso, vão construir uma granação. E o que é a granação? Quando, então, eu crio um nexo, eu crio um elo entre mais de uma pessoa e esse elo faz com que a minha consciência se una com a tua e eu outorgo, eu dou autoridade a alguém, então, essa autoridade é exercida licitamente. Entende? Quando isso não acontece, quando isso não acontece, e aí cada um cuida de si e vai e outorga essa autoridade inconscientemente, todo o poder é exercido de maneira ilícita. Mesmo tendo vencido a eleição, sabe? E não agora, desde sempre, tudo o que fizeram no Brasil de 1500 para frente foi assim, amarraram uma corrente no pé do elefante e ele cresceu pensando que ainda é bebê e não somos mais crianças, somos adultos e com nível de consciência como ninguém na humanidade jamais teve, só que ninguém sabe disso, ninguém lembra disso. Aí cada um cuida de si e o que se inconte no Brasil hoje é ainda, eu cuido de mim, você cuida de você, eu outorgo para quem eu quero, você também, mas se para quem você outorga for diferente do que eu outorguei, eu odeio você. Entende? E aí usa-se o ódio contra o irmão camuflado de viés político como uma mordaça ou uma prisão ou aquele negócio que vai no tornozelo que tinha uma bola para prender, não sei o nome desse negócio. Eu também não sei. Então, você aprisiona cada um no seu próprio mundo incutindo em cada um o ódio pelo outro, isso é o máximo da estratégia é o máximo do artifício para que a política seja a arte mais negra que possa existir. E qual é o milagre de trazer essa consciência que você diz que está aí nesses 200 milhões de habitantes que estão aqui? Isso aqui, onde é que está a sementinha ou o bijan, como você fala? Onde é que está isso? Onde é que está isso para começar, para derrubar isso aí? Aonde estão todas, não sei. Para mim só tinha a solução, era a garta subir e daqui de cima sumir tudo. Aí sim? Aí sim, some eu, some você, some tudo que está aqui? Não tem sentido. É a única forma que aí dá sequência, os que vêm já vêm com a nova filosofia. Onde estão todas as sementes, eu não sei. Agora, eu sei que tem um cara que tem se esforçado há 10 anos para pegar e divulgar isso. Tu? Nós? Não, eu não. Você está aqui, senão você não... Eu só venho conversar. Eu só pergunto. O trabalho é teu. Você que responde. Não, mas eu só respondo que você pergunta. Não é? É verdade. Claro que é verdade. Então, aí você desacredita o teu próprio trabalho? Não, eu estou fazendo, mas não espero nada. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto do que eu faço, tenho prazer em fazer isso aqui. Mas é ótimo. Agora, nunca prometi nada. Quem espera alguma coisa de resultado, o trabalho é mente concreta. É, eu não espero nada. fazer sem esperar, por isso, dá-lhe o bem sem olhar a quem. É isso aí. Você está fazendo tudo certo, só você fez tudo errado. Senão eu estaria fazendo outra coisa. Mas é uma questão aí que você tem que resolver. Você mesmo tem que... Claro. Nossa, com certeza. Então, assim, a ambiência para que a coisa aconteça, ela está perfeita e acabada no Brasil. Só que, ao mesmo tempo, a gente vive nesse... Nós estamos hoje em... Que mês nós estamos? De agosto. De agosto de 2015. Então, nós estamos em agosto de 2015, num momento sujênis na história do Brasil, não é? Por conta do que se construiu em termos de política, não é? Onde, então, todas as linhas de trabalho, não é? Elas se misturaram. Então, assim, o sacerdote, ele detém o dinheiro e faz política. O político detém o dinheiro e se envolve com a religião. o guerreiro, ele interfere na política e protege a questão do recurso. E o trabalhador fica aqui e passa a odiar o sacerdote, odiar o guerreiro, odiar o político. Então, foi construído um art... assim, colocado em prática um artifício que faz com que o ser humano no Brasil, de maneira geral no mundo, mas vamos tomar conta do Brasil primeiro, com que ele tenha repulsa, com que ele odeie, com que ele se afaste daquilo que lhe compete, que é tomar conta do país no qual ele faz parte. Porque o país, a nação, ele é só o somatório das pessoas. Fora disso, não existe. E qualquer poder exercido no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo, ele é uma concessão. Por quê? Vamos supor, tem 50 mil pessoas exercendo poder em todos os níveis no Brasil, nos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, mas por quê? Porque eu deixo, porque você deixa, porque vocês deixam, porque o poder é otorgado pela maioria. Percebe? Claro. Agora, quando na maioria, a gente vem e fala assim, não fala para mim de política que chega a me dar nojo. A política do passado venceu. Porque daí você se afasta, você se aliena, e você, em se alienando, você faz com que aquele que você otorgou o direito de fazer as coisas para você faça o que bem entender. E daí você vai reclamar do quê? Aí, como você se aliena de alguma coisa que te competia, e a coisa não sai como você deseja, daí você se revolta. Mas você está se revoltando por quê? Se a culpa é tua, porque você não participa. Ah, mas como é que eu vou participar? Pense no que você vai participar. Você sabe que no Brasil, no Brasil, quem elege não são as pessoas com cultura ou com o poder de eleger alguém. Mas não é a pessoa da cultura. Nós somos minoria. Os que dão o voto que elege as pessoas são aqueles... Não, mas eu não vou dizer. Nós, eu estou falando, quem teve condição de estudar, quem pôde estudar, quem nasceu, pôde receber uma educação, é isso que eu diria. Isso é um fenômeno que você verifica no mundo inteiro, é que quem rege as coisas... Nosso voto não faz diferença. Quem rege, faz. Assim, se tiver uma planície inteira, e se ninguém botar a primeira semente, aquilo jamais vai ser uma floresta. Isso é... Com certeza. Entende? Então, não interessa se todo mundo passar e ligar a mínima para esse negócio, eu vou ficar o meu negócio lá, vou plantar, e dane-se, e vocês que não estão plantando nada, um dia eu vou querer ficar nessa sombra, nem o que não esteja mais aqui. Não faz mal. E nem que vocês não saibam quem plantou. Eu sei. Eu plantei. Então, o que acontece que o que está sendo feito hoje no Brasil é que se criou uma alienação e uma demonização da política quando a política nos compete. Então, o que a gente pode fazer? Conscientemente, você escolher aquele que... Óbvio. Agora, lógico, que tem que haver um aprimoramento de estrutura de Estado e não só no Brasil, mas no conceito de democracia, para que a coisa não seja da maneira como é mais. Eu até concordo com dois minutos só. Eu até concordo, porque o relógio está errado, você viu? Mas eu até concordo com isso aí, que você está falando tudo, só concordo de uma forma, se você não colocar tempo nisso. Se você jogar na temporalidade... Eu só queria comentar uma coisa que acabou de nosso tempo, que você falou assim, que a agarda tem que vir para a superfície... Com certeza. Eu, na minha concepção, só. Mas só que é o seguinte, quando a gente está aqui conversando sobre um modelo social harmônico, íntegro, que seria uma sinarquia, esse tipo de coisa assim, a agarda está aqui em cada palavra que a gente disse. Mas ela não governa, eu não estou governando ninguém, você também não. Não, mas é que nós temos que criar uma ambiência, porque se a agarda pudesse resolver de uma hora para a outra e vem, e como falam as religiões, vai assistir pasmas, nas ervas, não sei o que e tal, vai sobrar só os bons ascensionados, vai ascender para algum lugar. Se fosse isso, para que a festa toda, então? Aí vai falar assim, no papel, resolve, apaga a luz do teatro e acabou. Acho bacana a gente conversar sobre isso, porque isso aí não se fala. por isso que tem o fase por ti que eu te ajudarei, entende? E a agarda, e esse equilíbrio universal, essa sinarquia eubiótica universal, isso é, obrigatoriamente, o caminho pelo qual a humanidade vai passar. Só que isso não é coisa para um milhão de anos, não, o um milhão de anos já passou, é para agora. 990 mil. Não, não vai, nós vamos voltar daqui a um tempo, eu sei, nós vamos voltar daqui a um tempo que você vai ver. então o que a gente tem que fazer é que a gente tem que entender que o meio onde a gente vive e a política ideal, a política ideal, respondendo a tua pergunta inicial e o título do programa, a política perfeita é a política que eu pratico, é a política na qual eu me envolvo, porque a política diz respeito às coisas de Estado e eu sou o Estado. Muito bem, sim, sim. O país sou eu, o país é um conjunto de eus, nós cedemos o direito para que alguém cuide das coisas do dia a dia enquanto a gente vai se ocupar de outras coisas. Não quer dizer que nós estamos cedendo ao outro o direito de sermos oprimidos, não. Democracia pode em si ter embutido a sinarquia desde que tenha em cada um liberdade e consciência e isonomia para todos, isonomia para todos é uma redança, mas tem isonomia de oportunidade e consciência a todos os seres, senão é uma falsidade. Então, onde começa a política perfeita? Em cada um de nós, não há outro caminho. Ninguém vai vir cuidar do que te compete na tua vida, na tua família, na tua cidade, no teu país e na humanidade da qual você faz parte. Maravilha. Então, está aí. nós estamos vendo, gostei, gostei, dá para a gente pensar, nós vamos voltar ao assunto, eu sei, por outras formas, sim, chegamos mais... É como a gente sempre tem feito, a partir de agora, então, onde pode conversar disso ou daquilo e sempre vai vir em complemento... Com certeza, como a gente tem feito. Só que dentro do Preciso Gini, o nosso objetivo é trazer um conhecimento para que cada um siga o seu caminho, mas não é trazer todo o conhecimento, primeiro, porque não nos compete, segundo, porque a intenção não é chocar ninguém e mostrar que a gente sabe o que ninguém sabe, porque a gente está, na verdade, não sabe nada de ninguém e sabe menos do que muita gente. Então, tá, e aqui, para encerrar o programa, seja lá quem for me ouvir, por favor, eu gostaria de ver, em breve, no site da Sociedade Brasileira de Obioses, a biografia de Henrique José de Souza. Sou eu. É você? É. Então, seu Jorge, vai ter que colocar. O que você pode escrever ou não é outra história, mas você tem que ter, tem que ter lá. Eu achei que não era ainda o momento, mas agora que a gente conversou vai ser. Não adianta, como é que se cita uma pessoa, já passamos do tempo, como é que se cita uma pessoa que a gente não pode conhecer a história dele? Então, fica lançado. Então, tá aí, tá lançado o Bijan. Uma frase boa para definir Henrique José de Souza, assim, aquele que está por ser conhecido, vírgula, pela humanidade. Então, tá aí, já chamamos hoje. Então, eu deixo, obrigado, Jorge. Eu que agradeço a você a oportunidade. Eu gosto dessas, a gente esclarece sempre, deixo para vocês. É calor. É, calor mesmo. porque deixei a 22 hoje. Ah, sim, tá o deserto isso aqui. Fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz até sempre, vivam bem, vocês vão gostar, uma boa experiência. e um feliz sempre.